Eita, vi de longe que vinha a gente. Tá doido aí, não vê ninguém. Eu mandei a setinha pra canhota ali. Acordei a seta de jogar. Bora, tá a missão. 12,45. Tá meio livre, não? Não. Permitido, é permitido. Minha velô. Salve, salve, galera. Beleza? Bem-vindo ao canal. Estamos aqui de volta com o John Jones aí na Mercedona. Cuida só. Um salve aí, Johnny. Bom, salve, salvando. Fazendo o push hoje do abacaxi. Aqui na atualização do EA. Foram refeito aí quatro cidades, né? Aqui nessa nova versão e uma nova. Bora rodar aqui um pouco nessas cidades aqui, né? Aqui no comboio. Vintona do homem aí, ó. Tá roncando um pouco, hein? Estralado. Quem não estralar nada. Braba demais. Tava fino, só tava doido. Aqui o carguinho, ó. Cuida, 24, 28. Aí dá a série, né? Tanto o vintão quanto o cargo. Bora fazer esse push aí hoje na atualização, hein? Ó o homem ali, ó. Vintão eletrônico. Saindo aqui de Medina, no caso. Passando em Taubim. Ponto dos Volantes. Padre Paraíso. Telofantone. Frei Inocêncio. Credo, tanto cidade, ó. Matias Lobado, Governador Baladares. Dão Cavati. Caratinga. Deu 400km, é o que eu falei mesmo. É isso. Deu bom acelerar então, chofer? Bora. Cadê o meu maneco? Aqui. Só que o maneco não vai. É. Vai forgar o cardan aí da A20. Esperem aí que vocês gostem da pressão de hoje, né? Aqui em comboio, né? O Jones aí. Quem curtir, deixa aquele joinha pra fortalecer. Contei com o apoio de todos vocês. Se vocês quiserem mais reais, comece daqui. Deixem aí nos comentários também, né? Logo menos vamos voltar com a série lá no canal de lives também. Não esquecemos dela aí, né? Fazer mais algumas coisas aqui no carguinho depois. Ai. Eu já vou ter que deixar o carro pra pagar aqui com o ser da Lamborghini. E é isso. O carro que bateu no ser, velho. Caravinha milhão. Ainda bem que pegou só na roda aqui, dianteira. Aí vai ter que pagar pouco. Vou ligar lá pro console e vai falar, bateu no que mesmo? Tá seguindo nós aí, ó. Ô, bravo. Ficou com pistola. Tó. Ficou com pistola. É a largada, então? Bora. V116 e Alkheim 73 Vou deixar na descrição as cidades que foram mexidas, galera E as cidades que foram feitas do zero, né Pra vocês de nome, eu não lembro Você lembra, Johnny? Cabeça Vou deixar na descrição aí pro povo Podar depois Lembrando que vai sair quinta-feira Quinta-feira, hoje é terça Hoje é terça, talvez o vídeo pode estar postado ou não Vai ser postado na quarta, então Quem tá vendo, tá vendo na quarta Amanhã, então, no caso É Deixa eu ver a cidade aqui Tá de passar acesso pra vocês Você mandou lá no meu site Eu vou tentar ver aqui, ó Cidades refeitas foram Raul Soares e Minas Gerais Caratinga Governador Valadares Periquito Tom Cavate Minas Gerais também Uma das cidades que foi adicionada entre Entre alguns trechos ali Foi Bom Jesus do Galho Minas Gerais As estradas foram refeitas ali Foi de Trece de Reales Até Governador Valadares Governador Valadares Até Ipatinga E de Raul Soares Até Caratinga Show demais Mexeu bastante dessa vez Vamos passando Inglaterra no Valadares Com a cidade foi refeita Descarregar em Caratinga Então o vinte tinha dado atualização na outra Como é que é? Aqui tinha sido atualizado na outra Essa região aqui, né? Aham A terra da manga Terra da manga Cadê a manga? Aqui não tava tendo nada Vou botar uns pés de manga aqui Vou pegar um Olha o freemotor desse cara aqui Foi olhando contorno Só pode Acorde Ah, doido Perto do freemotor Deixa o bicho sentar à frente Puxa aí da coroa do Chacrinha Puxa aí da coroa do Chacrinha Puxa aí da coroa do Chacrinha Jogou os abacaxi na estrada Ai doi Gente ai tá... e pega mesmo Tá aí mais rápido da curva E pega Os pontos de apoio dos gusão, bem filé Pegou a mola que deu E a polícia tá aqui Segura Foi mal a polícia, eu tô sem freio Esquenta, ouça Eu tô freio aqui e solto pra mim E eu levei muito Coloca lotado aí Ó E aí Parece som da pega desses caminhão E aí E aí E aí E aí E aí Ó Começa de um jeito e termina a B Não engana a bobo Começa suave e quebra de uma vez A gente já comprou essa aí A gente já comprou essa entrega Só carregou, o cara já quer descarregar O motor tá melhor do que os dois mecânicos aqui Tá desguelando o motor mesmo, hein Tá pegando um giro bem alto Morreu, ó Passar a sonda daqui a pouco aí Melhor é o mecânico Bombão Vamos lá 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 Vai ver se o vizinho da Bahia pegou doença Ah, faltou de um, tem três Vamos lá 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 Tomar Vamos lá Tomar a distância dele vou botar o banco de concha lá para segurar o c**o agora ele ficou para trás a polícia o padre paraíso e mostra eita de longe que vinha gente eu mandei a seta para a canhota ali mas que eu dei a seta para o carro abortar a missão vou pegar uma curva também aqui até se não vinha os carrinhos seria meio difícil fazer aqui curvando para passar ideia de direito também eu estou só no gps de celular só ver quando estiver chegando mesmo o cara está chique o sinal está como ali 5G estralando no meio do nada 5G eu sou respeito ao 5G eu tenho no final Berlusão o que é o Suspech é o filó um pônei o mestre carinho brabe ele tá bom eu tô separou porque eu e raça parou porque você reduziu se você não reduzir a linha naquela opção lá ofensivo dos moros de carro é o de janeiro o carai na quebra móvel você tá doido o que é de infeite a textura Olha os homens É obrigatório Como você passou reto Passei reto Achei que tinha dado uma bagaceira toda ali Tinha setinha pra você não? Não Oxi As barreiras, tá ligado? Eu não Achei que ia dar uma pancada É os burgos PS2 Bora Olha o C1 Olha o C1 Se der merda Ainda bem que deu pra me passar Ainda bem que deu certo ali Passei um, veio o carro e um entrei Sobim Sobim Chovendo aí? Bastante Aqui tá vindo chuva aí, né? Primeira chuvinha, qual que eu passo reto aqui na chuva? Desengual que abro. Tá massa demais na chuva. R$ 12,45. Tá meio liso, não? Não. Permitido, é permitido. E a velô? É de correr, né? Parece que é, né? Mas, né, não? Você é com o pai? Você é com o pai que o pai sabe. É que o truí está vindo. Vai comer trenzão, ele me tomba. Bom, só raspou, né, Gabinho? Tirar meu pretiço. Tirou a acera aqui, ué. Tirou a proteção. Tá vindo. Vai dar ruim. Vai não, vai dar bom. PRF, então. Mais uma multa, rapaz. Coleciona a multa. Tomando mais multa do que o bocão. Compete com ele? Tá doido. Essa curvinha engana ou não? De boa. Governador, eu vou lá dar. Chegou já, ué. Cochilando aí, ué. Aí eu fui pra amonha. Você viu? Achei que você ia bater na pilastra ali. É, ué. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Só 50km, homem. Já, já achei. Direito aqui é BH, ó. Fatinga. E taxando a autorização. Top, viu. Sinalização a pista. Show, mano. Essa era a faixa, ó. Bem real. Olha, tirou o pé. Redoseira. Volta pra cá, mano. Virou Rio Baí. Nossa Senhora. Virou Rio Baí. É um costume, né? É. Leva pra todo trecho. Onde dá as merda. Chegamos. Pressão demais. Se quebrar molinha não tão alto, é muito mais top, né? Dá uma bacana. O meu carro não precisa parar o que não. Passa a barraba, quebra tudo. E bota o quebrar molinho altíssimo. Você tem que parar. Encerrar a ação. Top. É legalizar a ação eletrônica. Cadê? 50 por hora. Acho, viado. Tem um aqui na minha frente. Ah, e fora? Brinks. E aí, o que é? 49. 52. 51. Deixa eu passar. Reduz a velocidade, mas eu já estou lento, caralho. Parar. Estou bem forte. É ele aí. Olha ele aí. Carguindo a pressão da pega. Não passei ele depois. Bora. É ali, a esquerda. Ficou bem top aqui, viu? E chega, mano. Carrega o abacaxi e é isso aí. Busca do próximo compromisso. Cadê o homem que a gente carrega ali, o dia que tem que parar. Deixa eu ativar a minha aqui. E aí, vai. Vou tentar desativar. Doca aqui é o que não falta. Pá, esqueço a carga imesiva Então é isso, vamos finalizar por aqui, receber aqui o frete, valeu aí pela pressão, tamo junto É nóis, salve e salve pro povo aí Só por dar, Leigh Só por dar, Leigh Então é isso, galerinha, finalizar aqui, mais um contrato aqui, ó, com o John Jones Pegamos um trechinho bacaninha aqui da atualização do Eane Lembrando que vai ser atualizado aí quinta-feira agora Então fica ligado lá no site, Clube Rotas Tem a versão gratuita, tem a paga com vários benefícios, né Deu uma olhadinha lá Tem pra todos os bolsos E é isso, deixa nos comentários o que vocês acharam Se vocês querem mais viajados como essas aqui também, né E logo menos ali também vai ter mais vídeo lá no... Lá no canal de lives E é isso, tamo junto, tudo de bom